Fala galera, impressionante! Saiu aqui na loja de itens A skin do Senhor das Estrelas Que é da Marvel Que da hora ele aqui, rapaz! Eu achei ele da hora, eu curti Tem a mochila Olha o Groot! O Groot, cara! Eu tinha visto o Groot! Adorei! Eu gostei bastante da skin A skin é da hora Muito top, 1500 Tem a dança dele, que é a batalha de dança Eu gostei também, mas é 500 e não vai sobrar Bebugs Da hora! E tem a picareta Picareta aqui E tem A asa delta, que ela abre um portal Ó! Da hora, hein! Eu curti, mas eu só vou comprar a skin Porque não sobra bebugs Para as outras coisas Deixa eu ver Tudo certo Ó! Vou comprar ele 1500 Aqui Vamos lá, comprar ele Vai sobrar 170 Comprado! Traz do Senhor das Estrelas Muito top! Já vou jogar uma partida com ele Então, bora pro vídeo! Galera, como eu comprei esse aqui E não consegui jogar ainda Desde o dia que ela saiu E hoje já tá assim, ó Notícias, novo item Já saiu a granada de... Deixa eu ver aqui Bomba Sombria Eu não consegui jogar Vou jogar hoje Com a nova skin E com a nova granada Eu vou tentar achar ela Tem coisa nova aqui na loja de itens Essa skin que eu não gostei 1500 Deixa ela aí E vamos puxar uma partida Ninguém é caindo aqui comigo? Nossa! Ninguém caiu ali? Aqui Mano, cadê essa granada? Beleza Aí Bora sim Ah Caravilha Tô dando sorte Essa partida Do loot Caiu gente aqui Cadê? Não Dei tiro Dei tiro Vamos usar Não consigo subir aqui Usar outra Como é que os polvos Dá duplo pulo? Cara! Comigo não funciona Mano, é sério isso o jogo? Não consigo dar pulo duplo Não funcionou comigo Droga Dei um tiro nele Ah, você vê na internet O povo pulando assim Parece que vira Super, super, super E aí O meu não pula Cara Que bosto Haha Maravilha Vamos lá Achar alguém Opa Opa É de onde que vem esses tiros, caras? Eu não sei de onde é Vamos voar Eita, pula Pula no objeto Ai Vamos lá Mais uma Tem como sair desse aqui? Não Olha Eu tô muito bem Com esse negócio aqui Viu Droga Constrói Jesus Cristo Não me der Nem com essa granada Não consigo pular Na droga do negócio Ah Agora eu vou usar direito Pelo amor Vamos ver Vamos lá Com essa jossa Não, eu não acho o povo A hora que eu acho Eu morro Achei Eita Pra variar Não sei onde tá Pula Pulando lá Mudice Pra lá Vem Tô te enxergando Aqui dentro Cadê? É em cima Droga Quase subi Caramba Bosta O que? Ai, mano Tenho seis granadas Vai ter que funcionar Esse bagulhetes agora Sério Eita Vamos lá Tem alguém ali Tchau Tava aqui Tchau 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 Descri-la Mano Eu desisto Sou um lixo A granada não funciona Pra mim Eu não sei usar ela E eu não consigo acertar no cara É impossível Então Então Deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau